E aí, guys, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, galera. Hoje eu estou muito empolgado, eu estou muito empolgado mesmo, porque amanhã, amanhã cedo, eu acho, eu ainda não sei a hora certinho, mas eu vou dar uma pesquisada daqui a pouco pra ver que horas que vai sair. Mas enfim, não importa, amanhã vai sair o Pokémon Let's Go, eu já estou até com o meu comprado já, cara. Olha só, não sei se dá pra enxergar, mas já está aqui, Pokémon Let's Go Eevee é o que eu peguei. Com certeza eu vou jogar então, e com certeza eu vou tentar trazer todos os dias no canal aqui. Enfim, eu estou muito empolgado, cara, vai sair amanhã, e é um jogo que eu não sei porquê, mas eu estou bem empolgado pra jogar, apesar de ser Pokémon, eu sempre gosto de Pokémon, mas é porque é um remake do primeiro Pokémon que eu joguei na minha vida, né? Então, onde tudo começou, eu vou poder jogar tudo de novo. Vão ter algumas diferencinhas que incomodam, entre aspas? Vão ter, né? A gente não vai poder batalhar contra Pokémon selvagens, a gente vai ter que capturar rios de Pokémon pra upar o Pokémon de uma certa forma, né? Porque provavelmente a gente vai ter que upar eles com o Candy, mais ou menos naquela forma que funciona o Pokémon GO. Isso deixa a gente um pouquinho desanimado, mas assim, eu acho Pokémon não se resume só à batalha com Pokémon selvagens, né? Mas enfim, a gente ainda tem muita coisa pra ver, e ainda deve ter bastante coisa interessante pra sair. Ano que vem já vai sair uma nova geração de Pokémon, então, de toda forma, eu estou animado com toda a série dos Pokémons e tudo mais. Vai ser bem divertido, e com certeza eu vou trazer a nova geração também aqui pro canal. Mas por enquanto, o tópico é Pokémon Let's Go. Hoje eu resolvi dar uma olhada em algum trailer do Pokémon Let's Go. Vamos ver como é que tá, mais ou menos, ali os trailers. Ver se tem um último que saiu, que revela mais coisa e tudo mais, pra gente poder dar uma assistida, beleza? Bom, galera, eu tô no canal oficial do YouTube do Pokémon, né? Da Pokémon Company, que chama The Official Pokémon YouTube Channel. E eu vou assistir dois vídeos que eu ainda não vi do Pokémon, beleza? Tem um vídeo aqui que é de 40 segundos, e tem um vídeo aqui que é de 1 minuto e 15. Deixa eu até ver se tem mais algum. É, na verdade tem três. Tá, vamos ver os três então, beleza. Vamos começar com um vídeo aqui que chama Personalize a sua aventura no Pokémon Let's Go Pikachu ou no Pokémon Let's Go Eevee. No caso do nosso, vai ser do Eevee, né? Então deixa eu maximizar aqui e mostrar pra vocês a minha telinha. Enfim, estamos prontos aqui, já estamos com a telinha aqui preparada. Então vamos dar o playzão e vamos ver qual é que vai ser. Bom, pelo título aí, né, de Personalize, provavelmente vai ser alguma coisa sobre customização. Então, ó, não vai ter mais HM, pelo visto. Então a gente não vai precisar mais de ficar tirando o move do Pokémon pra colocar... É a mesma coisa que fizeram no Sun e no Moon, né? Tem a cidade de Seladon, normal. Líder de ginásio é a Erika, que é de Seladon. E o cara meio maluco de usar um Pikachu contra o Pokémon. Agora sim, faz sentido contra a Misty, né? Mas contra a Erika, não. E beleza, acertou um choque do trovão. Aqui também não foi... É, mas aí é o Eevee. Ok. O Eevee... Os Pokémons, eles vão ter, ó, movimentos diferenciados. O Pikachu tem um golpe de Water, que é tipo um Surf. Ahn... O Eevee vai ter um golpe de Bouncy Bubble. Eu não sei o que que vai... Ó, ele vai ter um golpe de choque, mano. Ele vai ter um golpe de fogo. Que isso? Tá cheio de movimento que a gente nunca viu, cara. É possível. E eu tô muito empolgado, cara. Vai ser meu Eeveezinho que tá chegando. Bom, enfim. Já deu pra ver alguns... Bastante detalhes aí que a gente não viu nos outros Pokémons, né? Por exemplo, esses moves exclusivos do Pikachu e do Eevee, né? Que são moves que não são só do tipo deles. Não é só um move elétrico, por exemplo, o Pikachu. Ou um move normal pro Eevee. O Eevee tem golpes de fogo, de raio. O Pikachu tem uma espécie de Surf lá que ele consegue acertar na galera. Não sei se o Eevee e o Pikachu vão ter os mesmos moves baseando nisso, né? Mas, enfim. Maneiro. Achei maneiro esse primeiro trailer. Vamos pro segundo trailer aqui, então. Pro segundo vídeo, aliás, né? Vamos ver qual é que é. Bom, o segundo trailer aqui é... Torne-se um mestre, um treinador mestre ou mestre treinador no Pokémon Let's Go. Vamos dar uma olhada no que que vai ser isso, mais ou menos, né? Ó lá, tem uma... Ó lá. Seja um mestre treinador... Os mestres... Os treinadores mestres chegaram. O cara tem um Charizard. Cada um é dedicado pra treinar um Pokémon. Olha só que maneiro, cara. Eles são, tipo, os mestres de um tipo de Pokémon só. Deve ter um desafio a mais, né? Provavelmente. Desafie eles. Da hora, batalha... Sem item. Não pode usar item. Só um Pokémon e é um duelo. Então tem que ser o mesmo Pokémon num duelo ali, ó. X1zão bolado. Ó lá, o Blastoise usando os ataques. Tem que ter uns ataques diferenciados, então, né? Eles usam movimentos que não são esperados do Pokémon ter. Maneiro. E você... Será que você pode derrotar cada um deles? Ó lá, batalha de Lapras. E conseguir todos os títulos? Então tem... Olha só. Olha isso, mano. Vocês estão vendo aqui, ó. Bem-vindo ao centro Pokémon. É Mestra dos Venoussores, A-Lane. Cara, a gente vai ter que ser um do Gengar, né? A gente tem que ser o Mestre Pokémon do Gengar. Muito da hora. Maneiro, maneiro. É outra parada nova, então, que vai ter. Que vão ser os títulos de Mestre Pokémon. E, rapaz, o do Metapod. Então vai ter uma batalha, tipo, do Mestre e Metapod. Enfim. Bom, e agora vamos pro último trailer, né? Vamos ver o que vai ter aqui. Bom, e o último trailer é esse aqui. Bote as suas habilidades para um teste mais poderoso. Se tornar o campeão da Liga Pokémon. Beleza. Então esse aqui provavelmente vai mostrar algumas coisas da Elite 4, né? Então uma grande aventura através de canto. Várias coisas acontecendo. Aí tá Sabrina aí. Brock, Misty, galera, Koga, Blaine e tudo mais, né? Giovanni derrote a equipe Rocket. Maneiro. E desafia a Elite 4. Maneiro, maneiro. É mais um padrão, né? Personagens novos e... Olha só, olha só, cara! Vocês viram isso? Peraí, 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 então. Olha só. Se a gente tem essa imagem aqui... Ó, ó. Primeiro, primeiro. Essa imagem aqui, ó. A gente encontra o Green, mas o Green não é o nosso rival. O Gary não é o nosso rival. Ele... A gente encontra ele. E mais. A gente não é o Red. Olha isso. É igualzinho o Ash ali, né? O Red. Mas é o Red. A gente encontra o Red. Então o nosso personagem protagonista que a gente joga, se a gente for menino ou menina, né? A gente encontra com o Red. Ou seja, o nosso personagem não é o Red. Olha que viagem, que viagem. Então não é um remake, mas é tipo... Você refaz as aventuras do Red, mas você não é o Red. Olha que viagem. E aqui mostra também que a gente não é a Blue, né? Se a gente escolher jogar com a mulher, a gente não vai ser a Blue. A gente encontra ela pra batalhar contra ela também. Maneiro, gostei, galera. Gostei, gostei. Tô maneiro, galera. Maneiro. Gostei, gostei, gostei. Bom, galera. Então basicamente esses foram os trailers do Pokémon Let's Go. É um jogo que eu tô bem empolgado. Que a gente vai ter aí no canal dia 16. A gente já tá com o jogo aí pelo que eu mostrei pra vocês ali no meu Nintendo Switch. A gente vai poder trazer eles assim que der. Eu vou tentar trazer às 11 da manhã o primeiro episódio. Então eu vou acordar bem cedinho pra gravar vários episódios pra postar pra vocês. Vou tentar soltar dois por dia, talvez. Vamos ver como é que vai ser. Mas eu tô bem empolgado e os trailers só serviram pra aumentar a minha hype, beleza? Então é basicamente isso. O link dos vídeos que eu assisti vão tá aí na descrição pra vocês darem uma visitada e darem uma olhada nos trailers por vocês mesmo, beleza? Então é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixa aquele like. Se inscreve aí no canal e divulga pros seus amigos pra ajudar o canal a crescer, beleza? Então é isso. Valeu e falou. Tchau. 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 Tchau.